Fala galera do Júnior Manela, eu sou a Manu e eu não estou com o Júnior hoje, por quê? Porque hoje eu vou fazer uma trollagem muito boa, muito boa mesmo. Antes de começar o vídeo, eu quero que você vai dar like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te entregar as notificações e também vai seguir a gente no Instagram. O Júnior, Júnior Manela, Manela com dois L's, Manuela Manela, Manuela com dois L's, Manuela com dois L's. Vai estar aparecendo aqui. Agora, chega de enrolação, vamos explicar essa trollagem. Eu vim aqui na casa do meu irmão pra trollar ele, né gente, porque é o que eu amo fazer. E ele combinou comigo um horário, ele tá dormindo, porque de manhã ele ficou gravando a manhã inteira e até agora ele não acordou, então chega de enrolação, né, eu tô gravando já, não tô nem aí pra ele, agora eu vou trollar ele. A trollagem vai ser o seguinte, eu vou pegar o celularzinho dele que ele tanto ama e vou jogar na piscina e ele vai ficar muito bravo comigo, gente, pelo amor de Deus, tô com muito medo dessa trollagem. Então já vai deixando o like, comenta um monte aí, gente, de mais trollagens que eu posso fazer com ele, que eu quero muito fazer. Eu tô com medo dele tá com o celular agarrado no braço. Eu posso falar muito alto, gente, porque ele tá dormindo. Vou deixar o meu aqui pra não me confundir. E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, já peguei o celular dele e agora vou acordar ele e mãe, você se prepara pra descer lá e mais correndo. Então, vamos lá. Tô aqui. Corre. Corre. Joga. 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 O que foi? Vem cá a hora aqui O que que você faria se eu pegasse o seu celular e jogasse na piscina? O que que você faria se eu pegasse o seu celular e jogasse na piscina? O que que você quer? Vai falar O que que você faria se eu jogasse o seu celular na piscina? Oi Manuela! Fala aí! Manuela, para velho! O que que vem? Tá dançado! É teu, tá? Vou jogar na piscina Tá bom então Deixa eu acordar Eu vou pegar pra mim Eu vou jogar na piscina Manuela, deixa ele dormir por favor Meu Para! Não, não, não Eu vou jogar na piscina? Não vai, me dá o celular Tá bom, tchau Júnia! Ele não quer acordar gente Pera aí Pai! Dá logo, você não vai jogar Poxa vovô Me dá aí O que que você tá gravando? Nossa que legal O que que você tá gravando? O que que você tá gravando? Trulagem de acordando irmão? Nossa! Não, eu vou jogar na piscina Você não vai jogar na piscina Eu vou jogar na piscina Eu te bato E não vai me bater Eu vou jogar na piscina Eu vou Eu não vou Me dá o celular Eu não Me dá o celular Vamos Vamos aonde? Vamos pra nenhum lugar na verdade Eu vou jogar na piscina Eu vou Eu vou Eu vou Tchau Não vai Não vai Não vai entrar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Esperou Não De volta Ai gente Vamos tirar uma alfota aqui né Vamos tirar uma alfota só de recordação Tá, agora me dá vai Me dá logo Para de graça vei Me dá Para de ser trouxa Se você fizer isso eu vou pegar o teu Não vai Eu vou pegar o seu Eu nem banhei Me dá logo Ei? Se você jogar na piscina Eu juro que eu vou Pegar o seu Não vai Ó Vocês estão vendo Eu vou pegar o meu E eu pego o teu O teu não vai estragar Me dá Beleza? Combinado? Não Se você jogar você vai apanhar E eu vou pegar o seu Não, você não vai pegar o meu Eu vou pegar o seu Você não vai Me dá Não Me dá Me dá Se você jogar na piscina eu vou pegar o seu Não Para mim Não Me dá Só que isso aqui vai resistir Me dá Me dá Eu vou pegar o seu Eu vou pegar o seu Para mim Me dá Me dá Me dá Mães Se você não me soltava gigava Me dá Se eu jogar uma mãe Você está vendo você tá gravando aí Me dá Eu só quiser tirar uma foto embaixo na água Não Me dá que estraga mesmo assim Me dá eu vou pegar o seu eu vou pegar o seu eu vou pegar o que é que você jogava o que você quer nossa que graça você quer experimenta experimenta você quer experimentar pegar a louca manuela véi mano você tá muito ferrado juro por tudo eu juro que não é a prova d'água é só resistente velho o que é trouxa mano o mãe eu dou o celular pra menina faz isso com meu se deixa velho você falou que era prova da água é resistente só a gente quer que é só pra dar um sustinho você é só resistente velho ai tá funcionando muito bem você ela queria tirar uma foto de bar da água não tem foto de bar da água não é a prova d'água é resistente igual dela quer ver pega lá o seu nem pega lá o seu vai vamos nossa velho você deixa isso é você falou que podia era esse vídeo é caro mas pode até entrar dentro da piscina não não pode resistente a água não jogar lá no fundo da piscina velho e agora se parar de pegar não vai parar de pegar é só pra te dar um sustinho eu soubera só pra te dar um sustinho pra você parar de me trolar gente ele ficou muito bravo ele tá com medo de não pegar mais eu tenho certeza que vai pegar e isso era só um sustinho só pra ele aprender a parar de me trolar então é isso deixa o like se inscreve no canal e falou